Olá Cíntia e olá também pra você que tá em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa, é hora de ficar bem informado com destaques do V9. Vamos agora pro nosso primeiro destaque do dia. Foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais a nomeação de 250 profissionais médicos aprovados no concurso da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, realizado no ano de 2023. A primeira etapa de nomeações contempla parte dos 491 profissionais que concorreram em 46 especialidades médicas e que irão atuar nas unidades em Belo Horizonte e região metropolitana, governador Valadares, Uberlândia e Ipatinga. Todos os demais candidatos aprovados serão nomeados gradativamente. E agora a gente vai falar sobre concurso. Um decreto presidencial publicado prevê novas regras em caso de mudança de data na aplicação de provas do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU. Por causa da tragédia no estado gaúcho, o CNU foi adiado em todo o país, pra dia 18 de agosto. Inicialmente, as provas ocorreriam no dia 5 de maio. Mas, pra você entender melhor sobre esse adiamento e essas mudanças, vá no nosso portal de notícias, o v9vitoriosa.com.br. Tem um texto sobre isso lá. Vamos agora pro nosso último destaque do dia. O WhatsApp lançou um novo recurso que permite as pessoas escolherem contatos ou grupos como favoritos. O anúncio foi divulgado pelas redes sociais da plataforma e o serviço já está disponível. De acordo com o WhatsApp, os contatos favoritos serão os mesmos, tanto para as conversas quanto para as chamadas. Então, assim, você pode ligar rapidamente pra eles também usando a aba Ligações. Mas e aí, quer continuar bem informado? Então acesse o nosso portal de notícias, o v9vitoriosa.com.br. ou aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Esses foram os nossos destaques de hoje, Cíntia.